Felipe e o Júnior, andando de bairro, que é o Felipe, olha! O Felipe aos poucos está aprendendo, né Felipe? Em nome do patrocinador Sérgio Evento, esse é mais um vídeo para o YouTube Poeta Ruberval Evento. Muito obrigado a todos! Olha o cara, rapaz, tu riu? Vai o Eves, vai dar o grau, filma, o Eves, o Benão! Mas pra quê? Calma, depois! Ei Felipe, ganha o cabelo! Não, grau! Não, grau! Não estupasse aqui, não estupasse aqui! Não, não dá, não! Abaim! A máquina corre a máquina! Reino! Obrigado.